É fato que houve o seu telefonema para o ministro Alexandre de Moraes, sendo fato, o que foi essa conversa? Ele pareceu abatido ou pareceu disposto a levar os processos em que eram as últimas consequências? Me pareceu absolutamente sereno, que é mais importante do que qualquer tipo de entusiasmo que eu possa ter colhido. Sereno, firme, seguro do que estava falando. Você sabe, eu estou incomodado com essa história de ver o judiciário sozinho defendendo a democracia, que é tarefa nossa, que é responsabilidade nossa. E muito preocupado, porque na medida em que o judiciário entra nesse jogo, ele praticamente aperfeiçoou o jogo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, por exemplo, a política de preço da Petrobras, vamos dar exemplo bem prático, R$ 7,10 um litro de gasolina, R$ 110 um botijão de gás na periferia de São Paulo, e aí o Bolsonaro inventa, que esse Steve Bannon inventa, que o problema é o ICMS, que não mudou nada. E aí vai e manda uma ação para o Supremo. O Supremo, evidentemente, vai ter que devolver essa ação e mandar para o arquivo. E aí ele fica com o argumento de que acabar com o ICMS, que simplesmente subtrairia o salário dos professores, o salário dos policiais, porque o ICMS é a receita mais importante que paga a conta dos Estados. Mas bem, se a gente não entrar para proteger o judiciário, o judiciário fica numa fricção em que, de alguma forma, ele já sai perdendo. Essa é a minha tese fundamental. Mas quando eu liguei para o ministro, eu achei, bom, ministro, põe aí na conta da irrelevância, eu tenho essas vênias e tal, põe aí na conta da irrelevância, mas é só um cidadão brasileiro, democrata, preocupado com as coisas, e vendo o que está acontecendo. Eu estou ligando para lhe dar um abraço, dizer que nós sentimos muita honra de vê-lo defendendo o Brasil e que nós temos a obrigação de correr em socorro das instituições, do direito, enfim. E ele me disse, não, ministro, eu estou sereno, cumprindo a minha obrigação, muito obrigado e tal, mas vou seguir trabalhando aqui com todo entusiasmo. Já hoje despachei XYZW, coisa que eu já tinha visto no jornal, que ele tinha feito. Foi antes dos atos ou foi depois? Foi antes dos atos. Foi antes dos atos. Depois dos atos, o senhor não voltou a ligar para ele? Não. Não, eu também não posso estar ocupando uma alta autoridade da mais alta corte de justiça do Brasil. Agora, ministro, hoje a gente está na expectativa aqui da fala. Eu já tinha ligado no passado para o ministro Barroso e falei com a ministra Carmen Lúcia também recentemente.